Gente, todo mundo sabe que eu tenho um quadro aqui, né? Que é falando de boca cheia. Que nós vamos viver experiências gastronômicas aí nos restaurantes, bares, enfim. Mas hoje, olha só o que eu acabei de receber aqui no programa Na Sua Tarde. Da quebrada para o mundo. O mundo da perdição, não é mesmo? E olha, para vocês que não sabem, o que eu mais amo comer é hambúrguer. E hoje eu recebi da Fast Burger City, gente, referência na Zona Norte de São Paulo. Bom, eu vou até mesmo agradecer. Olha só que graça, gente, a embalagem que eles enviaram os hambúrgueres aqui. Hoje o programa Na Sua Tarde. Achei sensacional a higiene, o laque, isso é muito importante, né? E aí, eles enviaram hoje dois hambúrgueres para a gente, ó. E olha só. Vou pôr aqui. A caixinha. Que graça personalizada. Liz, amei, viu? Bom, vamos lá. Primeiramente, acho que vocês estão vendo aí em casa, essa batata, que é a batata Fast Burger, que é com farofa de bacon, cheddar. Gente, olha que delícia. Deve ser sensacional, mas espera aí que eu já experimento. Esse hambúrguer, que a Liz mandou hoje, olha, tá me dando água na boca. São, na verdade, é uma releitura dos amantes aí do Big Mac, é o carro-chefe lá. O mais pedido. Dois hambúrgueres, picles, o molho da casa, é feito lá, isso mesmo. É com pão de gergelim. Então, é a releitura do Big Mac e é o carro-chefe, o mais pedido da casa. Então, imagina só. E ela enviou aqui pra gente, olha. Olha que legal, embaladinho no papel térmico, pra manter aquecido, que isso é bem importante. Pra você aí de casa ver essa delícia. Que é o Dolby Cheddar Bacon. Então, vem dois hambúrgueres, vem cheddar, vem bacon. E eu agora vou provar pra vocês aí de casa. Gente, o que que é isso? Maravilhoso. Eu amo cheddar. Amo. Mas, eles arrebentaram nesse lanche. Que sabor. Eu adoro hambúrguer artesanal. Se eu pudesse, eu ia criar aí um programa só de hambúrguer, pra críticas, enfim. E olha, o mais legal, que agora, com todo esse sucesso, eles criaram a Fast Pizza City. E estão com o salão na Zona Norte. Aí, no Roda Pé, no GC, vai estar o endereço, o WhatsApp pra você fazer o seu pedido. E as redes sociais, inclusive, pelo Instagram, que é Fast Burger City. Acesse as redes sociais, que lá você tem todas as opções de fazer o seu pedido via delivery, tá? E também, como eu disse, agora eles estão com o salão. Então, você pode ir lá, comer essa delícia desses hambúrgueres e também a pizza deles, que é um sucesso. Então, dá a quebrada para o mundo, claro, o mundo mais maravilhoso que esse mundo tem, não é mesmo? Entra lá, segue eles nas redes sociais. Então, vamos lá. Fast Burger City, tá bom? E faça o seu pedido, depois você me conta. Um beijo, que eu vou ficando por aqui com essas delícias... Todas.